Eu sabia que isso era uma boa ideia, olha só gente, olha como ficou, olha isso A gente acabou de botar um cadeado e uma corrente aqui na porta da mansão Porque a gente não é bobo nem nada E a gente escutou a produção falando o que? O que que a gente escutou a produção falando rápido? E o Face ia aparecer e ele vinha super forte, não sei o que, tá danado? E aí a gente pegou, colocou essa corrente porque muitas vezes eles abrem, né Stel? É, e a gente não colocou só aqui não, a gente colocou em vários lugares, olha aqui ó A gente colocou no cinema também porque caso eles abram aquela janela ali, não conseguem abrir a porta Não tem como entrar porque a gente fez mais coisa galera, só achando que a gente fez pouca coisa? Não Olha aqui Tapadeira, além deles não conseguirem entrar, eles não vão conseguir ver aqui dentro Então tem uma tapadeira ali bloqueando o acesso deles e não só aqui, vem aqui Stel Eu também coloquei essa tapadeira aqui ó Então tipo, nem acesso a porta eles tem, eles vão dar de cara com uma tapadeira, não tem acesso E além disso a gente vai ficar lá em cima, pra quê? Pra eles não verem a gente, não vão ver a gente Eles não vão conseguir ver a gente, não vão conseguir fazer nada, não vão conseguir ter acesso Ou seja, hoje a vitória é nossa Vamos galera, vamos lá pra cima Vou fechar aqui também ó Fechar essas duas fotos aqui Fecha, fecha E eu tô com essa outra câmera que ela dá o zoom muito grande, pra quê? Pra gente ver se a gente pega algum detalhe do face, tipo assim, alguma coisa da roupa, alguma coisa da mão Pra gente tentar identificar o mesmo face, será que o que tá aqui também tá no nosso show? Verdade Luiz, porque o nosso show tá chegando E agora temos datas pra Manaus e Belém Então a galera de Manaus e Belém, fica ligado porque já estão vendendo os ingressos Corre pra garantir E ó, tá indo muito rápido Sem contar também que tem show no Rio de Janeiro, tá chegando 3 de Outubro E em Recife, dia 24 de Novembro Então tá tudo junto aí, mas vocês não podem perder Agora, Rafa, é o seguinte Por quê Luiz? Vamos acender as luzes? Você quer acender, não acha que chamou mais atenção? Não, acho que a gente tem que acender sim, pra mostrar, porque eles vão tentar Pra mostrar, né? É isso aí, a gente tá aqui, que eles vão tentar e a gente vai rir da cara deles E aqui a gente tem essa câmera, vou tentar pegar tudo, todo o movimento do face Porque até agora a gente não tá vendo nada Nenhum Pois é, não tem nada, mas a gente tá segura Aí eu tô achando que a gente tá com uma segurança hoje Eu também acho, porque eles não conseguem chegar aqui, ó É muito alto Eles não conseguem escalar o telhado, gente Isso aqui é impossível É, a gente tá muito bem hoje É, realmente Agora é só a gente esperar eles aparecerem Não sei, pode demorar uma, duas, três, quatro horas Ou pode não aparecer também É, pode não aparecer E aí a gente fica igual um bobão, né? Gente, eu escutei coisa, tá? Eu escutei, né? Eu já comecei a filmar Ali, ali, lá, lá É real, é real Tô gravando, tô gravando, tô gravando Tô tentando achar algum detalhe Mas parece ser uma fumaça A imagem tá meio embaçada Eu acho que eles vão se chocar É, eles não tão esperando por isso Ali, ó, um tá mandando o outro Um tá mandando o outro, ó Tem um sempre que é o que é o manda-chuva, né? Que é o que tá mandando Ó, eles são indo direção à mansão Eu queria ver a cara deles lá Não ia dar pra ver Eu acho que a gente desce Vamos lá ver Eles viram que a gente tá aqui Eles viram? Ali, ali, ali Olha a cara que tá fazendo ali E deu tchau Meu Deus, deu tchau Vamos ver Vamos, vamos Vai, Rafa, vai, Rafa Vai, Rafa, que eu posso Será que a gente vai pegar a reação deles? Deixa eu ver Vai, Rafa Tô me ajudando aqui É, fizeram uma face Fizeram uma face É Trancada, é isso aí Trancado Não adianta, não adianta Ali, tá tentando entrar pelo cinema Olha lá Ali, tentando entrar pelo cinema Tá trancado, Face Tá trancado Tá tudo trancado Não vai entrar hoje Ali, eles viram da tapadeira Tem a tapadeira Gente, olha só Vamos subir porque lá em cima é mais seguro ainda É verdade É, vamos ficar lá Vamos ficar lá Vai embora, Face Vai embora Vai, vai, vai Com a Serra Com a Serra Eles não vão conseguir Nem com a Serra Aquilo ali é um negócio muito forte Nunca vão conseguir É isso Hoje a vitória é nossa, Luiz Pela Nação RL A galera tava pedindo pra gente vencer o jogo Dessa vez E a gente tá conseguindo É importante falar isso também Tem gente que cai aqui de paraquedas Não sabe o que é isso O que é o Face O Face é um jogo criado pela produção Que vem umas pessoas com essas roupas bizarras Que dão medo Tentando fazer com que a gente perca Destrói coisas na casa Joga coisa aqui Faz com que a gente fique com bastante medo Isso, por isso E a gente não gosta que o Face entre na casa Porque todo lugar que ele entra Ele fala assim Que é Stephanie Ele destrói tudo Inclusive no show Mas a gente não vai deixar Porque a gente precisa da ajuda de vocês Ajuda a gente aí Galera do Rio Que tem show dia 13 de outubro Galera de Recife 24 de novembro Eita, meu Deus Tem mais Face lá Meu Deus, mais Face Grava, Rafa Grava com essa câmera Meu Deus do céu, Luiz Calma aí Olha lá, tem mais Face vindo Tem mais Face chegando Se escondeu Eu não tô conseguindo pegar Passou Passou por ali Gente, mas foi muito bom ver Quando eles estavam tentando tirar O cadeado Nossa, aquela Não, aquela parte ali foi muito boa Foi muito bom Eles estavam assim Gente, eu acho que eles foram lá pra trás Lá pra trás? Sim, porque não tem mais aqui na frente Vamos lá ver Lá atrás tá tudo trancado também, não tá? Tá trancado Tem que entrar padrinho lá atrás também Mas a gente consegue ver tudo por esse quarto aqui Vamos lá Por esse quarto aqui A gente consegue... Meu Deus Rafa, Rafa, Rafa Que isso? Ele botou na escada Ele botou na escada Fecha Meu Deus Não, meu Deus Não, minha fantasia Não, minha fantasia igung, eu bastante Rafa, Rafa Rafa! Rafa 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 Vem, vem, vem Corre Vem, vem Vem, vem Corre Vai, vai pra lá Vai pra lá Meu Deus Caramba Ferram Vou, vou, vou Caramba Vai宮 Ele tá... Caiu Caiu Se desoba Se desoba É o bolo A chave! Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave, Luiz? Ele tá ali. A chave. A chave tá ali. Ele tá vindo, a gente precisa abrir o escadinho. Cadê a chave, Luiz? Cadê a chave, Luiz? Eu não sei. Eu não sei. Mas, tipo assim, o que vocês procuram está aqui. Hã? Aonde? Viu? É a chave! Eu tô querendo o braço dele. O braço do peito, eu vi, eu vi, eu vi. Você viu? Eu vi. Eu vi o braço. O braço? O braço. Sim. Isso, ele fez tipo um... A Rapa. Vai acabar com a Rapa? Não. Alô? Meu Deus. Olha só a Rapa. Joga a chave pra lá. Como que eu pego a chave? Não sei. Será que é uma chave falsa? Uma chave falsa? É, é falsa. Não dá então, eu vou tentar abrir. Vem lá, Luiz. Vem lá, Luiz. Vem lá, Luiz. Volta! Vem lá, Luiz. Eu vou mandar. Volta, volta. Olha ali, olha ali. Estou pedindo a chave. Corre, vem lá. Eu vou abrir. Corre. Corre, corre. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai pra onde? Eu não sei. Eu não sei. A chave do meu carro. Vem lá, a chave do meu carro. A chave. Você voltou? Meu Deus, Luiz. Volta, volta, mas volta. Eu peguei! Eu peguei desse daqui! Isso aí, gente! Vai indo pro carro, eu encontro vocês! Vai! Vai ter errado! Vai ter errado! Vai ter errado! Rápido! Rápido! Mas quem fez ele, Rafa? Contato rápido! Rápido! Ai, meu Deus! Rápido, venha! Eles entraram mesmo! Eles entraram mesmo! Vai! Vai! Eles abriram a porta! Eles abriram! Eles abriram a porta da casa! Rápido! Fora! Eles abriram! Vocês viram? Eles entraram mesmo! Entraram! Entraram, Luiz! Como é que eles pegaram a chave? Eu sei lá como que eles pegaram a chave! Abre o portão da garagem! Abre o portão da garagem! Eles estão vindo! Ai, Luiz! Eles estão vindo mesmo! Ai, estou correndo! Estou correndo! Não, não, não! Não, não, não! Luiz, vai bater! Vai bater! Cuidado! Eles tiraram ali! Mostraram a corrente! A corrente! Tiraram, eles tiraram! Estou mostrando! Ali! Pegou a porta! Vai jogar! Pegou a porta no carro! É o face da meia rosa! Olha ali! Por isso que ele me pega! Porque a minha blusa é rosa! Será? Será que tem um face pra cada pessoa? Tem um face pra cada pessoa! Por isso que ele me pega! É o face da meia rosa! Eu não acredito nisso! Eu estou na mira dele! Mas será que tem chave, rapaz? Pode ser uma coincidência só! Eu acho que tem, Luiz! Por isso que ele me pega! Porque a minha blusa, gente, é rosa! Mas será que tem um face só pra mim? Um face só pra Stephanie? Um face só pra Fernandes? Gente! É no mínimo, né? No mínimo um face pra cada um! Eu sou, ó! É verdade, Luiz! Tô nervoso! Isso é muito estranho! A gente preparou toda uma segurança pra gente! Transformou a mansão numa prisão! E deu tudo errado! Como que eles pegaram aquela chave? Eu sei! Rafa! Luiz, onde você deixou a chave? Sério? Foi você! Você tava responsável por... É? O que que aconteceu? Eu lembrei, Rafa! O que que foi? Eu deixei uma chave lá atrás onde a produção fica! Não acredito, Luiz! Como que você fez isso? É por isso! Tinha duas chaves! Eu decidi esconder as duas! Uma eu coloquei ali na sala! A outra eu coloquei lá atrás na casinha! Por quê? Se em algum motivo a gente precisar fugir, abrir, pegar a chave lá, vai tá lá! Só que eu escondi, Rafa! Como que eles iam achar? Será que eles tinham essas suas câmeras de segurança? Claro que tem, né, Luiz! É óbvio! Isso é muito óbvio! Com certeza eles têm acesso! E agora a gente ficou trancado dentro da nossa própria casa! E o Face zombando da nossa cara com a chave! Não tem problema, Rafa! Não tem problema! Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente vai ganhar o jogo, independente de onde seja! Seja aqui na mansão ou no show! A gente vai ganhar esse jogo, Rafa! Então, galera, a gente precisa da ajuda de vocês! Comenta aí embaixo o que a gente pode fazer! E se você for do Rio de Janeiro, de Recife, de Manaus ou de Belém, garante o seu ingresso pra ajudar a gente a vencer o Face uma vez por todas! É isso aí, galera! A gente conta com a ajuda de vocês! O link pra compra dos ingressos tá aqui na descrição! Corre antes que acabe! Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Vambora, Rafa! Vambora! Vambora! Não percam o nosso show! Rafa e Luiza é a descoberta do verdadeiro Face! Um espetáculo muito incrível pra toda a família! Com muita ação e adrenalina! E o mais legal é que no final a gente tira foto com todas as crianças! Vai ser muito incrível! A gente espera encontrar com todos vocês! Link de ingressos na descrição! e pra quem assiste o canal!